Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Pessoal, estamos aqui hoje na inauguração da loja do meu companheiro, meu parceiro Desde que o Cachorrão começou a andar de moto, ele está me acompanhando Fernandinho, vocês já viram inúmeros programas aí, ele falando sobre pneus Sobre a moto do Cachorrão, sobre formas de regular essa moto o melhor possível Para entregar para o Cachorrão a melhor máquina de todos ali na competição Fernandinho se especializou em motos de alta cilindrada E hoje ele fala para mim, Cachorrão, tenho plenas condições de te entregar uma moto muito forte, muito potente E é isso que acontece, os resultados ali da Honda, ele juntamente com o Reinaldo Trabalhando incessantemente em cima da motinho, são esses resultados que acabam aparecendo Hoje eu estou muito feliz aqui, porque está compartilhando essa alegria com o Fernando Ele está reinaugurando a sua oficina aqui agora, com dinamômetro e tudo mais aqui em Campinas Pro Riders, oficina de moto, a top da região Está aqui do meu lado, Fernandinho, meu parceiro aqui, desde quando eu comecei a andar em moto, como estava falando para vocês Galera, Fernandinho é um exemplo de superação aqui, de dedicação extrema A gente vê o extremo bom gosto aqui da oficina que está reinaugurando agora, com um monte de novidade, né Fernando? Fala para a gente Exatamente, Cachorrão A gente agora está com uma oficina nova, já tem um ano nesse prédio aqui Estamos com vários parceiros novos, tecnologia nova Acabamos de colocar um dinamômetro de última geração Fechamos a parceria com algumas empresas Hoje a gente é Pirelli Premium, então tem uma classificação bem alta devido a quantidade de premium que a gente compra E estamos aí galera, para servir todo mundo Tem muito o que agradecer ao Cachorrão, que se não fosse ele, eu tenho certeza que eu não estaria aqui com esse prédio, com essa oficina, com essa estrutura Se for assim, Fernandinho, eu agradeço você tudo o que eu consegui até hoje Porque, meu, se não fosse a gente colocar as motos na carretinha em 2007, 2008 E lá, no final do mundo, lá no Mato Grosso do Sul, passava a noite viajando Ia para Curitiba, passava incessantemente debaixo de chuva Sol, calor e tombo e queda, e Fernandinho ali junto Acertando as paradas aí Fernandinho, mas fala para a gente, qual é a especialidade da oficina? A especialidade hoje são as superbikes Porém, a gente mexe em todas as categorias de moto As big trails, as shoppers A especialidade é fazer uma moto adequada para cada tipo de cliente As fábricas, elas colocam uma moto no mercado, mas não sabem o peso de um piloto Da estrutura da pessoa que vai pilotar essa moto E aqui a gente consegue adequar ela para cada tipo de pilotagem É isso que a gente vê no manual Essa moto, ela é apropriada para, medindo uma pessoa de 1,70m de altura, 70kg Alguma coisa assim, coisa padrão Por isso que precisa fazer essa moto apropriada para você São coisas simples de mexer no manete de embreagem Arrumar o curso do acelerador, tirar a folga A altura da pedaleira São detalhes muito simples Até como se fosse regular um retrovisor Coisas que o Fernandinho faz aqui Abertura de guidão, regular da suspensão apropriada para o teu peso São pequenas coisas que mudam completamente a tua moto E você vai se sentir muito mais feliz, né Fernando? Não precisa ter aquele rio de dinheiro para gastar na moto Para dizer, essa moto agora ficou top Não, exatamente Uma moto original, ela já é muito funcional Só tem que adequar isso para a tocada da pessoa Não tem que gastar rios de dinheiro, não Às vezes a pessoa pensa em só colocar potência Em buscar força Mas primeiro ela tem que estar, como a gente diz nas pistas Pregada no chão Depois disso a gente mexe em potência Está aqui do meu lado o Maurício Parceiro meu, o Maurício Costa Ele é aqui de Campinas Adora moto Moto esportiva Ele estava comentando comigo Pô, meu, agora estou mudando para uma mil Eu vou acelerar isso e tal E aí Maurício, conta para nós É maravilhoso andar em moto, né? Maravilhoso, cachorro Mas assim, sempre com prudência O equipamento sempre tem que estar com atenção E... Porque ele faz parte da sua segurança, né? Você tem que ter um mecânico de confiança A motocicleta tem que estar preparada Para você acelerar com prudência O Fernando, além de ser uma excelente pessoa Um cara magnífico Conhece muito E ele nos ensina a preparar a motocicleta, né? E além de ser um excelente mecânico Ele é preparado Ele tem equipamento E nos deixa com muita segurança Para poder acelerar aí para a rua A satisfação de ver esse rapaz crescer A oficina dele aumentando E o pessoal da região buscando Tendo você aqui como cliente dele É imensa para o cachorrão Tá aqui junto comigo O Ulisses Meu companheiro Esse cara aqui é gente fina demais A gente vem sempre aqui na oficina do Fernando Aqui De sábado de manhã Dar umas risadas, né? Conversar com o pessoal Ele é o cara que coordena Junto com o Fernandinho aqui As suspensões Faz a revisão Troca o gás e tudo mais Ulisses, fala para nós É essencial essa manutenção, né? É Hoje a suspensão tem que ser mesmo ajustada Para o peso do piloto Estilo de pilotagem Então esse trabalho A gente está fazendo junto aqui Com a oficina do Fernando É para cada moto Cada piloto tem um ajuste certo E a gente desmonta Regula Prepara ela por dentro Limpeza Óleo Tudo é modificado De acordo para o piloto Ulisses Ulisses, fala para nós Essa reinauguração da oficina do Fernandinho Está muito legal, né? Está Está muito boa Tudo que é de novidade Que vai chegar aqui Até mesmo aqui A minha parte É quem ajuda ele É a suspensão Nós estamos trazendo Ferramental novo Um monte de novidade Para preparar melhor ainda Esse monte de moto Bonita aqui Para o pessoal se divertir Estamos encerrando o programa Hoje aqui Com muita alegria Muita satisfação De ver o Fernandinho Despontando cada vez mais Você que tem sua moto aí Na região aqui de Campinas Traga para cá Para o Fernandinho Dar um trato nela Como a moto do cachorrão A moto do cachorrão Fica impecável para as corridas Tenho certeza que ele vai fazer Um bom trabalho Nas suas também E para encerrar o programa Está toda a galera aqui Do Insane Riders É um grupo de motociclistas Muito animado São de São Paulo E eles aceleram demais Nas estradas Sempre respeitando o limite Todos eles muito bem equipados E eles sabem Qual é o lema do cachorrão galera Vai, 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 vai